Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Verifica. Antes, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não? Boa madrugada, a gente nunca sabe em qual momento você está escolhendo, né? Ouvi o nosso Verifica, então ficam aí todos os cumprimentos, todas as saudações possíveis. Não importa a hora que você está escutando a gente, né? O importante é que sempre escute ou verifica o primeiro podcast em português sobre desinformação e também combate de hoax e boatos que circulam na internet. Um obrigado especial para você que sempre envia mensagens para a gente lá no lupa.lupa.news com sugestões de temas para serem verificados no site da Lupa, que você já sabe, é o www.lupa.news. Me estendi super aqui nos cumprimentos hoje, sou Natália Leal, para quem ainda não sabe, sou diretora de conteúdo da Lupa, quem me acompanha sempre aqui no nosso podcast é o nosso diretor de estratégia e negócios, o Gilberto Scofield Jr. Gil, que semana agitada, né? Curia, que semana é essa? Que semana não, que semanas, né? Que semanas! Porque desde o fimzinho do ano passado até agora, são semanas, dias de muitos boatos aí sobre esse assunto que é o assunto. Pois é, hoje a gente vem num podcast especial, um episódio especial do Verifica apenas sobre coronavírus, que é o assunto que mais tem confundindo as pessoas nesses últimos dias, né? Pois é, a semana, os últimos dias, na verdade, né? A gente teve aí um mar de desinformação sobre esse vírus, que teve aí o surto na cidade de Wuhan, na China, né? Já atinge aí pelo menos 24 países, com mais de 300 mortes. É claro que o assunto preocupa, mas os malvados e inconsequentes de plantão aproveitam esse clima aí de medo para disseminar informação falsa, né? Lembrando aí que medo e raiva são dois sentimentos aí que andam de braços dados com desinformação. Exatamente. É incrível. Tem aí, por exemplo, aí o vídeo, que me recorda agora, assim, de cara, que mostra uma rua da China com várias pessoas, assim, desmaiadas no chão. Tipo, olha que horror! As pessoas, assim, abatidas pelo vírus, né? Mas a gente vai escolher isso tudinho. Peraí, peraí que a gente vai escolher isso. É isso aí. A gente também vai falar sobre um outro vídeo, nesse caso, de um suposto mercado de frutos do mar, onde teria começado esse surto do coronavírus, né? Dessa gripe, essa espécie de mal-estar aí causado pelo coronavírus. Esse tipo de mercado, muito comum na China, né? E também em outras regiões da Ásia, né? Se vende, então, comida e também animais vivos, mais um elemento aí nesse mar de desinformação e boatos, aumentando o preconceito em relação a outras etnias, outros povos, culturas diferentes, né? É, é. Da nossa. É, porque, assim, o fato é que cada lugar tem aí sua cultura, né? As suas... seus hábitos característicos. Suas idiosincrasias. Pois é, eu morei na China, morei durante cinco anos na China, tive oportunidade de viajar pelo país inteiro, e a gente percebe, por exemplo, de cara, assim, que é muito comum no sul da China as pessoas comerem, assim, de tudo, né? Praticamente de tudo. Eu vi, assim, especialmente muita dieta, no sentido de hábito alimentar, ligado à medicina tradicional chinesa, que faz aí ligação entre determinados alimentos e determinadas... e ter ou não ter saúde, ou combate a determinada doença, gripe, enfim. Ou então come determinada coisa porque você vai ficar com menos sono. Tem muita... a medicina tradicional trata muito disso da coisa da dieta versus o estado de saúde da pessoa, né? Tanto físico quanto mental, né? Eu me lembro, então, tinha um ditado na China que algumas pessoas se referiam ao sul da China praticamente, mas, assim, ele podia ser adaptado a qualquer lugar, na China mesmo, no país, que era uma coisa... Eu não sei exatamente de errado como é que era, mas era uma coisa... Eu quero que tu diga em chinês, assim. Pois é, era uma coisa que dizia em chinês mais ou menos uma coisa... Uma tradução mais ou menos assim. Se tem quatro patas e não é mesa, se voa e não é avião, enfim, fazia uma série de comparações com coisas que não são bichos para dizer o seguinte, se tem quatro patas ou quatro pernas e não é mesa, se voa e não é avião, come-se. Então é mais ou menos isso o ditado, né? Agora, e a coisa curiosa é que a medicina tradicional chinesa foi a primeira coisa a ser banida no país depois da Revolução, por ordem do próprio Mao Tse-Tung, que acreditava muito na medicina alopática tradicional, né? A gente percebe aí que é uma coisa tanto cultural, mas também reflexo aí de períodos onde o país atravessou muito tempo de fome, né? De problemas de produção agrícola ou de fenômenos naturais que reduziram a produção de grão, reduziram a produção de comida, então as pessoas passavam muita fome. Então essa coisa de, ah, você também come tudo? Você come tudo porque não tinha o que comer, né? É um pouco meio isso. Então a gente tem sempre que pensar nessa questão cultural, na questão histórica, né? Na formação do povo chinês, antes de falar besteira, né? Agora, o fato é que o preconceito prejudica também na identificação, prevenção e até mesmo no tratamento de uma epidemia dessa, com essa escala planetária, né? Exatamente. Bom, já viram aí que a gente vai ter aula de cultura chinesa, né? Chaco mesmo. Nesse podcast especial aí, nessa edição especial do Verifica. E a gente ainda, além de todo esse preconceito, de todas essas coisas que a gente já mencionou, né? A gente tem as teorias da conspiração. Nossa, ela é sempre ela. E a gente faz mais um caso hoje, também relacionado ao coronavírus, né? Teria vazado esse vírus de uma empresa de biotecnologia chinesa e aí, portanto, teria se disseminado no país, né? Esse assunto bombou super nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, que ele tem um elemento aí, gamer, que daqui a pouco a gente fala mais a respeito. Legal. E no terceiro capítulo da série sobre as iniciativas dos países em combater as fake news pelo mundo, né? A jornalista Cristina Tardáguila, que é fundadora da Loupa e hoje diretora adjunta da International Fact Check Network, a IFCN, a Rede Internacional de Checagem de Fatos, conta pra gente direto dos Estados Unidos como Singapura e Índia tratam o problema com leis e reglamentações. E como o nosso programa de hoje é todo dedicado ao coronavírus na China e em vários países, não poderia ser diferente com o nosso quadro de saúde, né? Circulou aí pelas redes sociais que tomar chá de erva doce ajuda a prevenir o coronavírus, né? Ajuda a não ser arrebatado por esse vírus, né? A nossa repórter, Natália Afonso, vai contar pra gente o que que de fato é verdade aí nessa história. Pois é, então acompanha a gente aí porque o programa de hoje vai esclarecer muita coisa sobre a doença que está assustando o mundo, não apenas pelo vírus, mas infelizmente também pelas fake news que cercam o assunto. Não sai daí, não troca de podcast, se precisar, coloca o celular lá na tomada, recarrega a sua bateria, vem com a gente que o Verifica está só começando. Bom, antes da gente comentar os boatos dessa semana, então hoje nesse programa especial sobre o surto do coronavírus, né? Eu convido você, ligado ou ligada no nosso Verifica, a nos seguir também lá nas redes sociais, a Agência Lupa, você já sabe, está no Facebook, está no Twitter, está no Instagram, está no LinkedIn, a gente também tem um canal no YouTube, está tudo lá, é só procurar e vai seguir a gente lá e ficar por dentro de tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente publica no www.lupa.news vai pra essas redes, então, como eu sempre digo, não tem desculpa pra ficar desinformado e muito menos pra passar a desinformação adiante, né? Não tem mesmo, perfeito, Nath. Bom, o assunto da Semana do Brasil e no mundo é coronavírus, a gente já falou aqui, né? Um surto que começou aí no finalzinho de 2019 e que tomou conta do noticiário internacional e aí é objeto de preocupação de todos nós, principalmente daqueles que, nesse momento, ou estão na China, ou vão viajar pra China, e até mesmo aqueles que vão viajar pro exterior, pra outros países, né? Você mesmo, né, Nath? Você acabou de viajar essa semana pros Estados Unidos, foi para a DC, onde eu morei também dois anos. Maravilhosa. Amo, amo. E aí, como é que tá essa questão de protocolo de segurança? Como é que tá o clima aí no aeroporto? Me chamou bastante atenção que, assim, protocolo de segurança, de fato, não vi nenhum. Né? Tudo bem que a gente tá... Passar ali por aquela camerazinha mostrando temperaturas... Nada. Nada disso. A gente, né, saiu de um país aqui do Brasil que tem alguns casos suspeitos, mas nada confirmado, né? Nos Estados Unidos tem alguns casos confirmados. Mas, assim, não existe... Parece que não tá... Não tá todo mundo tão preocupado assim. O que eu observei é muita gente de máscara, chineses ou não, né? Chineses, não sei, mas asiáticos, traços orientais, assim. Muita gente de máscara. E quando eu retornei por Guarulhos, pelo aeroporto de Guarulhos, todos os atendentes das companhias aéreas já com máscara e com luvas, né? Eu tive um acesso... Uma crise alérgica na alfândega em Guarulhos. E aí, as pessoas começaram a desconfiar e eu tive que dizer olha, pessoal, tá tudo bem. Não tem coronavírus aqui. Mas, assim, dava pra ver uma tensão meio no ar, sabe? Uma coisa mais... Mais nesse sentido, assim. Não, nada muito estabelecido, mas a gente tinha esse tipo de situação, assim. E, bom, além do vírus que tá se espalhando aí, a gente tem uma quantidade absurda de informação falsa, né? As informações, elas estão circulando também fora daqui, né? A IFCN tá numa colaboração, a International Fact Check Network, com vários checadores em vários lugares. Eu tava no evento da IFCN, então a gente conversou um pouco sobre isso também, né? São, acho que, cerca de 70 organizações agora nessa colaboração tentando, né? Enquanto a OMS tá combatendo esse vírus, a gente tá tentando frear um pouco a desinformação sobre isso, né? A gente já tem aí pouco mais de 16 mil contaminados em pelo menos 27 países, né? E o vírus segue se espalhando, a doença é altamente contagiosa, embora não seja tão letal, né? Mas essas fake news se espalham tão rápido quanto, né? É verdade. As fake news também são contagiosas. E a gente tá cheio de boatos, né? Sobre isso. Direto. Olha só, um desses boatos é de que as pessoas estariam desmaiando nas ruas da China, tipo, caindo de maduras assim pelo chão. Tipo o filme de terror, né? Walking Dead versão oriental. A imagem publicada com a legenda, pelo menos a que eu vi, né? Tava dizendo assim, vinha sempre em pontos de exclamação, né? Aquela coisa, né? Alarde mesmo. Coronavírus na China. Caixa alta, né? Verdadeira realidade da China. Previnam-se amigos. E aí a imagem que era pra assustar era de dezenas de pessoas deitadas, caídas em uma rua, né? E até as dezenove horas do dia trinta de janeiro a notícia já tinha sido compartilhada por cerca de cem pessoas. Mas a notícia é falsa. Mas um daqueles casos que se utiliza uma imagem antiga pra contar uma outra história, né? A foto analisada pela lupa não foi tirada na China, não tem nenhuma relação com o coronavírus. A cena, na verdade, é de 2014 na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Conta um pouquinho mais pra gente, Gil. Pois é, na época 528 pessoas se deitaram nas ruas como parte de um projeto artístico pra relembrar as 528 vítimas do campo de concentração nazista de Katzbach. A foto é do fotógrafo Kai Pfaffenbach da agência Reuters, né? Uma apropriação maldosa aí nesse caso de uma imagem que nada tem a ver com o surto do coronavírus. Pois é, o nosso segundo caso dessa semana nesse programa especial aí sobre o surto de coronavírus na Ásia e no mundo é de uma outra notícia que circulou não só aqui no Brasil mas em todo o mundo, né Gil? Pois é, Anath. A origem da doença segundo algumas investigações teria ocorrido no mercado de frutos do mar e de venda de animais vivos de Wuhan que é aí o epicentro do surto, né? E para surgirem as imagens com animais exóticos em meio a alimentos e outros itens comercializados nesse tipo de feira não demorou muito, né? O vídeo então foi publicado no YouTube e tinha lá o seguinte título o mercado de Wuhan o foco inicial do coronavírus. Pois é, a cultura chinesa tem um monte, né? Desses mercados aí em que são vendidos alimentos preparados. Outros países também tem muito Singapura tem também E isso acaba a gente já falou, né? No início na abertura dos nossos programas isso gera bastante preconceito porque aqui não é tão comum, né? E nesses lugares se vendem então alimentos preparados prontos mas também vendem-se animais vivos e o importante é que esse vídeo é falso 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 mesmo O vídeo analisado pela Lupa não foi gravado no mercado de Wuhan mas sim na ilha de Celebes ou Sulawesi na Indonésia Essas imagens já circulavam na internet em 19 de julho gente do ano passado portanto seis meses antes do início aí da história do surto do coronavírus E logo no começo desse vídeo né Gil dá pra gente ler ali alguns letreiros que identificam esse lugar como o mercado Langawan na Indonésia segundo o site indonésio de fact-check em tempo esse mercado fica no norte dessa ilha e é conhecido por vender a carne de animais como cobras cachorros e ratos tudo uma delícia tem quatro pernas e não é mesmo e além dessa placa tem ainda dois detalhes que confirmam que o mercado realmente fica na Indonésia e não na China por volta dos 20 segundos do vídeo a gente consegue ver uma placa que diz o seguinte governo da regência de mina rasa escritório de comércio escritório do mercado de Langawan além disso segundo o tempo é possível escutar os feirantes falando em indonésio e não em chinês no site da lupa lá você pode ver o vídeo original confere lá você vai ver exatamente isso que a gente está falando pois é Gil novamente um vídeo muito parecido à situação nesse caso de um mercado similar ao chinês onde supostamente surgiu aí esse primeiro caso do vírus a gente reforça aqui lembra que isso não está confirmado que surgiu o paciente zero veio de Wuhan se disse que começou nesse mercado de Wuhan mas ainda não está confirmado então esse vídeo aí da Indonésia sendo usado fora de contexto para identificar como sendo esse mercado onde teria começado esse surto sempre uma uma tática sobre a qual a gente fala muito né pois é e é só desinformação o que causa ainda mais pânico principalmente numa situação como essa de uma epidemia com risco global né como já foi alertado aí pela organização mundial de saúde OMS mas vamos aí para o nosso terceiro caso dessa semana Nath ainda sobre o coronavírus tá vamos nessa Gil esse terceiro assunto é aquela notícia que tem aquele olhar de teoria da conspiração eu amo eu amo essas são as minhas peças de desinformação favoritas eu amo as teorias da conspiração tá são então aquelas teorias de que o coronavírus seria um vírus fabricado e que ele vazou de um laboratório de pesquisas isso aí é a criatividade aí que não é pouca não viu circula aí pelas redes sociais um post com uma imagem em duas partes tipo uma montagem de comparação aquela coisa assim antes e depois mas ele sim ele mostra de um lado a foto da sede de uma empresa de onde teria saído o novo coronavírus o fabricante do vírus e ao lado tá o logotipo da Umbrella Corporation uma companhia fictícia curiosamente que aparece nos videogames da franquia de terror Resident Evil já dá pra imaginar o que que tá vendo já dá pra imaginar já dá pra saber né tipo filme de terror assim em que aqueles filmes que tem um vírus e aí devastam a cidade inteira contágio contágio né tem esses filmes né por aí vai então os usuários do Facebook solicitaram que esse material fosse analisado e a gente verificou ainda bem que ainda tem gente que pensa hum será que isso aqui realmente é verdade porque é tudo tão absurdo né esse suposto laboratório aí que seria responsável então pelo vazamento do vírus é na verdade falso né pois é pois é a lupa purô que a foto à esquerda na montagem mostra o logotipo de uma empresa de verdade ela realmente existe ela é uma empresa chinesa que tem um um nome que mistura chinês e inglês ela se chama Shanghai Reilang Baohu San Biotech Limited uma empresa de biotecnologia chinesa localizado aí como o nome próprio diz na cidade de Shanghai né do leste do país a companhia fica bom a título de curiosidade é que fala não mas aí Shanghai pode ser do lado de Wuhan não é gente a companhia fica 840 quilômetros de Wuhan além de estar muito longe não foi encontrada qualquer ligação dessa companhia com a doença causada aí pelo novo vírus arrasou nesse chinês eu amo eu tô chocada não se mora cinco anos lá não peguei coronavírus mas dá pra saber um chinesinho maravilhoso mas seguindo aqui no nosso podcast na nossa desinformação combate à desinformação os criadores de notícias falsas são muito muito criativos né e não para por aí eles fazem uma relação da empresa fictícia dos videogames que tem o nome de Umbrella Corporation ou corporações guarda-chuva na tradução do inglês com a logo essa marca da empresa de Shanghai que parece uma imagem similar a de um guarda-chuva e tem mais no Resident Evil o vírus chama-se C e se espalha por uma cidade fictícia com o nome de Raccoon City pois é e Raccoon é um anograma de Corona haja criatividade é muito tempo livre né é muito tempo as pessoas tem muito tempo livre para inventar esse tipo de coisa bora inventar umas coisas aí malucas bora lá em casa na panela louça pessoal enquanto vocês estão aí inventando fake news por favor bom a gente vai continuar atento então aos boatos em torno do coronavírus né esclarecemos aí três três pecinhas que circularam pra caramba que já fizeram um grande estrago né a gente continua falando disso continua lá no site da lupa desvendando alguns mistérios sobre o coronavírus mais tarde também a nossa repórter Natalia Afonso vai estar aqui com a gente falando de mitos e verdades aí sobre o coronavírus mas agora a gente vai para os Estados Unidos conversar com a Cristina Tardagla fundadora da lupa e que também é diretora da International Fact Check Network a IFCN o que que ela vem de hoje pois é a Cris vai falar pra gente um pouquinho sobre o que que os governos da Índia e de Sigapura estão fazendo para regulamentar a legislação de combate a fake news ou seja eles estão atuando contra a fake news de um ponto de vista legal mexendo nas leis aliás o problema é que o governo chinês também está tendo que lidar aí nesse ambiente que a gente está falando que é o ambiente do coronavírus né então tá Cris solta o verbo Nath Gil tudo bem vamos terminar hoje essa série que a gente vem fazendo nos últimos três episódios do Verifica falando especificamente sobre as tentativas de controle da desinformação que vem acontecendo no sudeste asiático e hoje eu quero falar especificamente sobre Singapura e Índia que são países que tem feito tentativas diferentes mas que tem chamado atenção aqui da EFCN porque bom tem dado muita notícia em torno das ações que eles estão tomando por lá vamos começar por Singapura gente Singapura aprovou em maio do ano passado uma lei que chama-se proteção online contra mentiras e manipulações é um ato que foi aprovado com vasta maioria pelo congresso de Singapura e ficou efetiva né começou a valer efetivamente em outubro do ano passado e o que acontece hoje em dia as pessoas podem denunciar e o governo passa a avaliar e informar as plataformas tipo Facebook por exemplo o que é verdadeiro e o que é falso e obrigam ao Facebook a marcar os conteúdos considerados falsos com uma tarja né uma tarjazinha ali dizendo falso e aí essas avaliações gente elas tem que durar no máximo nove dias e custam bem baratinho pra quem promover esses pedidos né de classificação custa mais ou menos duzentos dólares ou seja é um processo eficiente veloz e rápido na justiça de Singapura e aí aparece quem quiser dar uma olhada aí na internet consegue ver como é que o governo acaba conseguindo marcar por exemplo no Facebook um conteúdo falso do ponto de vista óbvio do governo aí claro que as várias diversas organizações de defesa da liberdade de expressão já estão criticando a Anistia Internacional já tem dito que isso é um poder ilimitado para as autoridades que pode evidentemente afetar o livre discurso da sociedade de Singapura e aí outro dia no início desse ano dia 6 de janeiro a Reuters fez uma entrevista com os ministros né com os poderosos de Singapura sobre esse uso né e aí foi muito interessante o New York Times deu essa entrevista com grande destaque que um dos ministros disse que era coincidência e eu uso coincidência entre aspas que essa lei contra notícias falsas estava sendo aplicada contra políticos de Singapura e em sua grande maioria é uma coisa muito interessante de a gente acompanhar que tipo de efeito pode ter esse tipo de tentativa de defesa né ou de proteção contra as notícias falsas agora vamos dar um pulo na Índia gente na Índia o problema é outro estão tentando desligar a internet com muita frequência lá né o tal do internet shutdowns é algo que chama a atenção sobretudo no conflito aí da Cachimira a gente tem um dado aqui fantástico né que é vejam só em 2018 gente 134 vezes foi desligada a internet na Índia isso é um recorde mundial a Índia é considerado o país que tem mais internet shutdowns pela 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 plataforma Keep It On que é uma das que fica mais mais de perto acompanhando esse tipo de tentativa 47% dessas desses incidentes aconteceu dentro daquele da região de Jamur e Cachmir que é onde acontece o conflito ali com o Paquistão isso investigado pela Universidade de Stanford então vocês imaginam 134 vezes por ano sem internet é o que? um terço do ano e aí é claro obviamente afeta muito o ir e vir de dados e transparência além disso copiando o que a gente já falou aqui no começo da série sobre a Tailândia a Índia acabou de inaugurar o seu próprio centro de checagens o governo indiano também resolveu montar ali uma unidade de fact-checking própria para além de desligar a internet também dizer o que é verdadeiro o que é falso enfim são ideias que estão borbulhando do outro lado do mundo no Sudeste Asiático e que é bom a gente ficar de olho por aqui para saber que fim vai dar e se isso vai acabar sendo copiado por outras partes do mundo e saber se vai dar certo ou não Nat Gil um beijo grande parabéns pelo Verifica em 2020 está arrasando um abraço a todos valeu Cris bom chegou a hora do nosso quadro sobre saúde tudo bem que todo o programa é sobre saúde mas digamos assim que a gente vai dar aqui um outro peso vai hoje nesse programa especial o assunto é o quem? Coronavírus obviamente não podia deixar de ser circula pelas redes sociais um texto com orientações essa parte tem uma parte mais de serviço vai ou de desmistificação do serviço circula pelas redes sociais então um texto com orientações para prevenir o contágio pelo novo coronavírus toda a classe médica internacional planetária quiçá universal pesquisando pesquisando o coronavírus e já tem gente com receita caseira contra o vírus entre essas dicas é dito para tomar chá de erva doce duas vezes ao dia já que ele em tese possuiria as mesmas propriedades daquele medicamento chamado Tamiflu que foi usado em diversos no tratamento de diversos tipos de gripe então a nossa repórter Natália Afonso a máquina é um mito está aqui para explicar essa informação que está circulando pelas redes fala aí mito Oi Gil Nat tudo bem o Ministério da Saúde informou que nenhum tipo de chá deve ser usado para prevenção ou para o tratamento do novo coronavírus e essa recomendação também é feita pela Organização Mundial da Saúde a OMS a entidade afirma que até o momento como o Gil já falou aqui não existe um medicamento que trata especificamente o novo coronavírus além disso Gil também está errado dizer que o chá de erva doce tem a mesma substância que o Tamiflu o principal ativo desse remédio é o fosfato de ozeltamivir e esse composto não está presente na erva doce esse boato ele já é antigo né Nath essa recomendação aí de tomar chá de erva doce ela já apareceu como solução para curar outras gripes outros surtos de gripes anteriores em 2018 quando houve aquele surto da gripe do H2N3 circulou pelo whatsapp que o tratamento para o vírus também era erva doce mas novamente naquela época o Ministério da Saúde se posicionou e desmentiu esse boato muito bem beleza Nath beleza lembrando que chá de erva doce é bom faz bem mas que não substitui o medicamento a medicina alopática e como a Nath também já falou não existe um remédio já descoberto para o coronavírus o Tamiflu funciona para vários tipos de gripe mas a gente também ainda não sabe se é totalmente efetivo contra o coronavírus então para fechar o nosso quadro de saúde vamos lembrar que se você viajou recentemente a China há lugares em que há doença se você teve contato com pessoas que viajaram recentemente por favor procure um médico né Nathália que vem dos Estados Unidos e está aqui gravando com a gente o podcast é que vocês não estão vendo mas todo mundo está usando máscara cheguei aqui está todo mundo de máscara está tudo bem pessoal foi uma crise alérgica vamos esperar aí esperemos e oremos bom gente com isso a gente vai chegando então ao final de mais um verifica o podcast da agência lupa e se você tiver uma sugestão de checagem escreve para a gente no lupa arroba lupa.news e pode acompanhar também todas as informações verificadas aqui pela nossa equipe de repórteres e editores nas nossas redes sociais facebook twitter instagram né e ficar de olho lá no nosso site no nosso site todo mundo já sabe já não gente www.lupa.news eu não pedi para falar eu só ia lembrar que todo mundo já sabe bom pessoal produção e reportagem do verifica também todo mundo já sabe são da equipe da agência lupa e o roteiro e a edição ficam por conta dos nossos parceiros e amigos do colmeia podcast um beijo até a próxima semana procurem um médico e lutem contra a desinformação por favor é isso aí gente tchauzinho boa semana um beijo previnam-se sem pânico contra o coronavírus e outros vírus também né e principalmente principalmente contra a desinformação tá beijo beijo tchau verifica o podcast da lupa a primeira agência de fact-checking no Brasil uma produção colmeia podcast ponto com ponto br colmeia podcast o rádio do seu tempo o rádio o rádio o rádio o rádio o rádio Obrigado.